Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem... Não, pera, canal errado, velho. Senhoras e senhores, se preparem porque esse vídeo aqui será completamente aterrorizante. Isso porque, senhoras e senhores, hoje enfrentaremos alguns dos personagens mais famosos e aterrorizantes aí do mundo das curpipastas. E é claro que eu estou me referindo primeiramente aí ao nosso querido Slenderman, também conhecido como Homens Guild, que basicamente é um homem sem face, com tentáculos nas costas, que captura crianças e esconde elas no meio do mato pra você ter que caçar junto com as páginas lá, tá ligado? E além dele, quem também vai dar as caras nesse vídeo, inclusive uma cara bem bonita, por sinal, é o próprio Jeff the Killer. Que se trata desse serial killer aí que vocês estão vendo na tela com esse rosto absurdamente aterrorizante. E que eu tenho certeza que apavorou a vida de muita gente aí ao longo da internet, inclusive a minha também. E aproveitando essa deixa, uma pequena curiosidade aí que provavelmente nem todo mundo sabe a respeito da minha pessoa, tá? Lá em meados de 2011, praticamente, eu criei um blog chamado Creepypasta Brasil, que inclusive tá no ar até hoje, apesar dele estar desativado, só que foi um dos maiores blogs de Creepypasta do Brasil, tá ligado? E junto com a ajuda de muita gente que fazia esses corres comigo aí, a gente juntava as histórias mais aterrorizantes e muitas vezes risíveis aí da internet e colocávamos lá traduzidas em português do Brasil. Então caso você não conheça aí a história do Homens Guild e também do Jeff the Killer, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição pra você poder dar uma conferida. Eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, porque afinal de contas, leitura faz bem pra saúde, né? Mas enfim, o que importa é que eles estão aqui agora no mundo de Friday Night Funk e eu estou prestes a enfrentar os dois aqui nesses dois mods que jogaremos hoje, que são extremamente aterrorizantes, pelo menos pelo que me falam, né? Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa, tá? Então já deixem o like de vocês nesse vídeo aqui pra fortalecerem o nosso trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito pra não perder nenhuma novidade. E dito isso, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa. Oxi! Isso aqui definitivamente é uma parada nova. Como vocês podem ver aqui, temos uma tela de seleção de linguagem. E por incrível que pareça, português está no meio, tá ligado? Olha que interessante, velho. Podemos apertar o 1 pra escolher inglês, o 2 pra português, 3 pra espanhol, 4 pra italiano, 5 pra francês. Olha que bacana! E o cara ainda usou o Google Tradutor pra traduzir em francês. Eu escolheria francês, mas por questão aí de ficar mais adaptável aí, tá ligado? Pras pessoas acompanharem. Eu vou ir apertar o 2 e vamos de português. Pode de port... Ah, tá. Era o outro teclado, tá ligado? Nice. Tem os filtros bizarros de ambascares desativos nas configurações se você é sensível. Ai, eu sou sensível! Fica o aviso, hein? Fica o aviso, hein? Brincadeiras à parte. Ok. Eu tenho que apertar alguma coisa? What the fuck? Tá... Ai, tadinho. Uma pessoa faleceu e esse é o mod em homenagem a ela, velho. Coitado, mano. Bom. Ok. Já tá bem interessante essa tela de título aqui, ó. Já tem os chiados no fundo, né? Obviamente uma referência clara ao clássico jogo Slender da internet, que apavorou as pessoas lá em 2012, praticamente. E aqui estamos. Friday Night Funk vs Slender. Esse mod, ele teve uma atualização que foi recém-lançada. Por isso que eu decidi trazê-lo primeiro aqui, tá? Então, vamos começar porque a tela de título já tá toda louca, meu irmão. O que? Uma nova versão do mod saiu. A última versão disponível era a versão 69. Ah, vai se fuder, mano. Eu já tô jogando a última versão. Obrigado de nada, velho. Ó. Parece um remix da música do Alex Kidd, tá ligado? Ué? Mas eu já baixei. Acabei de baixar a versão mais nova, velho. Isso quer que eu faça o quê, mano? O que é que eu faço o quê, meu irmão? Tá. Essa aqui... Não é a versão mais nova, velho? Bom, acabei de dar uma confirmada aqui. Aparentemente, essa aqui, de fato, é a versão mais nova. Eu não sei porque o jogo tá me enchendo o saco com isso, mas enfim. Caralho! Começou bem. Ainda bem que tava baixo aqui o bagulho. Vou até aumentar, que eu já vi que vai ser bom o negócio, ó. Bom, temos aqui somente uma semana no game, ó. Week S. Esse, obviamente, é de Slenderman, né? Algumas pessoas conhecem ele como Slender, né? Mas Slender, basicamente, seria o nome do jogo. Por isso que eu sempre falo Slenderman, porque é o nome correto. Mas enfim, de qualquer maneira, foda-se, tá ligado? Vamos lá. Temos aqui o mapa Spooky Woods e uma carinha com a boca aberta. Temos algumas dificuldades aqui, novamente. Eu vou no Heart, porque de costume, né? Eu acho que a gente vai ensinar bem aqui. Bom, temos quatro músicas. Tanatofobia, Static, Hafefobia e Engage, tá ligado? Tanatofobia, eu acho que é medo da morte. Eu acredito que seja isso. Static seria Static. Hafefobia, eu não faço a menor ideia do que seja. E Engage seria, tipo, enfrentamento, alguma coisa assim, tá ligado? Então, vamos ver como que vai ser esse mod aqui. Se ele vai, definitivamente, assustar minhas almas do corpo, tá ligado? Caralho. Ok, começou interessante. Com uma textura de gravação, tipo, Outlast, tá ligado? Bruxa de Blast... Ai! Ah, não, não, não. Pelo amor de Deus, irmão. Ai, caralho. Olha como ele tá bonito, velho. Mano, ele tira a minha barra de vida, gente. Ele tira a minha barra de vida. Fudeu, mano. Nossa, a voz dele tá toda esganiçada. Tá bom demais, velho. E as setas são todas brancas aqui pra combinar com a cor do Slenderman, né? Que ele é branco e não tem rosto. Inclusive, assistam o filme do Slenderman. É bom demais. É tão bom que vai dar vontade de você ir na floresta, tá ligado? Dá um abraço nele. Vamos lá. A namorada tá em choque. Direto. Primeira vez que eu vejo ela assim, então, em choque. Errei nota imbecil. E o namorado também tá em choque, mano. Caraca. Primeira vez que eu... Eu nunca que imaginei que ia cantar rap com o Slenderman, tá ligado? Se eu falasse isso há cinco anos atrás, ia falar... Você tá na droga, mano. Você tá louco, velho. A música tá bárbara, velho. Mas tá bem tranquila. Não tá tão desafiador assim, não. Pelo menos essa, né? Cara, o rosto dele ali embaixo todo com o sorriso. Ah, legal. Agora vai ser apelação, né, meu irmão? Nossa, o namorado também fica em choque no ícone, velho. Queria ver a... Mano. Caraca, velho. Isso é maravilhoso, cara. Tá, por enquanto não tem nada, tipo, absurdo aqui, tá... Ai! Errei nota imbecil de novo. Gostei muito da... Do desenho da arte do Slenderman, tá ligado? Com os tentáculos nas costas. Tá bonitão, irmão. Mas como que ele canta se ele não tem boca? Não sei, boa pergunta. Ok. Nice. Olha, ele todo... Ah! Vai tomar no cu! Desculpa. Eu me ass... Caraca, agora de música pra música vai ser um jumpscare, cacete. Vamos pra segunda música, vai. Não tem nem história no bagulho, tá ligado? Vamos lá na estética agora. Por que que tem em português BR se não tem diálogo no bagulho? Foda-se, tá ligado? Foda-se. Vamos lá, então. O bom é que agora a gente consegue ver a progressão da música ali em cima. Isso vai ser... Vai ser útil. Ah, é legal que embaixo as informações pelo menos estão em PTBR. Esse é o barulho que alguém sem boca faz quando tá tentando gritar, mano. Não confia. Boca toda costurada. Ok. Ai! Vai se... Não, não. Durante a música é sacanagem, velho. Durante a música é sacanagem. Tá, agora pelo menos eu esperava. Calma. Sempre que vem a nota dupla, então ele vai dar um jumpscare. Filha da puta. Vamos ficar de olho. Caraca, o maluco tá no remix bárbaro. Essa voz dele tá muito louca. Ah, agora deu pra ouvir claramente ele falando. Nós não somos seus amigos. Caraca. Primeira vez que eu escuto tão claramente alguém canta. Filha da puta. Eu não vi que era nota dupla. Calma, agora eu vi. Caramba, é mó de foda. Tá muito bem feito isso aqui, galera. Tá muito foda. Pou! Caramba, é mó de foda. Eu não vi que era nota dupla, mas eu vou olhar melhor isso. Calma. Se eu tirar nota dupla, eu também devia dar um jumpscare nele, né? Você não concorda? Nossa, olha. Muito foda, muito foda. Gostei dessa mecânica, tá ligado? Cada nota dupla, ele dá um jumpscare em você, velho. É bacana, é interessante. E não... Acontece toda hora. Nossa, 70 notas que não dá pra saber quando é nota dupla. Caralho, quanta nota, velho! Pelo menos aqui dá pra dar uma massacrada de leve nas setas. Porque é bastante nota. Tá, cuida que vai ter jumpscare de uma música pra outra. Agora eu tô ligeiro. Tô ligeiro, tá, jogo, filha da puta? Ok. Essa foi tranquila também. Foi mais hard, foi mais hardcore. O Slenderman tá fritando pra cacete, mano. Confia. O que que tá gravando isso aqui? Ah, não teve jumpscare agora? Legal. Tá, essa aqui é a afefobia. Se alguém souber o que é a afefofobia, digita aí embaixo nos comentários que eu não faço ideia do que seja. Entendi. Essa porra é um remix dos chiados do Slender, velho. Trap music, mano. No... O quê? Mano, fodeu. Caralho, recupera essa vida inteira, pelo amor de Deus. Mano, ele tá dropando toda a minha vida, cara. Ainda bem que dá pra massacrar o... Meu Deus! Para de berrar, velho. Ai, meu Deus, eu tô... Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer pra caralho, velho. Ai, muita coisa! Tá, recuperei. Essa música tá engraçada, não sei por quê, velho. Parece música de meme. Tá boa, tá boa, mas tá engraçada. Tá, mantém essa barra ali em cima, boyfriend. Por favor, meu irmão. Quase que a gente foi pro saco agora. Nossa. Olha isso, mano! Não, vai se fuder, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Pelo menos a barra aumenta rápido, velho. Nossa. Caraca. Ai! Tá me irritando pra cacete. Ai, meu Deus. Tá em choque! Pronto. Foi. Demônio. Nossa, eu fiquei com medo, velho. Sem brincadeira. Eu fiquei com medo, mano. Cara, é muita nota, velho. Essa aqui foi embaçada. Essa foi embaçada. Mas tem mais uma ainda. Que eu acho que essa provavelmente foi a que saiu do último update. Então vamos dar uma olhada. 3, 2, 1. Engage. Ah, puta que pariu. Se o jogo já tá me dando boa sorte, velho. É porque fodeu. Já vou até levantar os braços. Boa sorte, mano. Eu não gosto quando os jogos me desejam boa sorte. Porque eu sei que vou me foder hard pra caralho. Vamos lá. Opa. Já começou bem. Ai! Ai, caralho. Calma. Uhul! Para de me dar jumpscare. Para de fazer jumpscare. Cara, eu estou tentando fazer cantar rap, mano. Eu troquei o meme, né? Não deu muito certo. Ai! Man, tem essa barra ali em cima. Vai, dueta com o Slender, mano. Foda-se. Caralho. Meu Deus! Caraca. Tá nem na metade da música, mano. Ah, foda-se. Não preciso combar aqui. Eu só quero sobreviver, meu. Uhul! Calma. Pô, só um fun fact pra vocês. Eu nunca consegui zerar o Slender original, tá? Então, o que faz com que eu pense que eu vou me dar bem aqui? Eu não sei. Nada. O Slender original era muito treta, velho. O quê? Para! Oxi! Causa da mo... Sério? Sério? Eu vou no normal. Atendi, eu peguei um bad ending. Eu virei um Slender Boy? É isso, mano? Virei um Slender Boy agora sem o rosto? Você pode fazer umas paradas loucas no free play. Ok? Vamos dar uma olhada, então. Melhor final do game, mano. Meu Deus, cara. O que que tem aqui, Jimon? Não tem nada aqui no free play. Ah, ele aparece clear quando você passa aqui da dificuldade. Isso é bom. Nossa senhora. Gente do céu. Eu vou no normal, foda-se. Eu vou tentar ir no normal, tá ligado? Pra ver se dá alguma coisa. Porque puta que... Não, mano. Não tem como não, velho. Cara, você tem que acertar SICK em todas as notas, velho. Você não pode errar uma nota, mano. Isso é louco, velho. Vamos ver se aqui eu vou ter mais sorte, pelo menos. Vou conseguir terminar a música, velho. Agora eu fiquei curioso pra ver o final bom. Mas a barra de vida ainda vai embora. Nossa, eu tô me saindo pior aqui do que na porra do bagulho. Ok. Caraca, a velocidade tá muito mais lenta, cara. Eu tô bugando por causa disso. Nossa, muito bárbaro isso aqui. Essa música tá muito foda. Aqui, ó. Tá muito diferente o timing, tá ligado? E é menos nota, obviamente, né? Tá funcionando bem, velho. Tá funcionando bem, velho. Nossa, muita nota uma em cima da outra, irmão. Eu não consigo não massacrar. Ai! Calma, velho. Tava falando pro meu público aqui, velho. Dá um tempo. Por favor. Obrigado. Essa parte vai ser bárbaro. É agora. É agora. Vai se fuder, velho. Tiltei, galera. Tiltei. Eu fico tiltado quando eu troco de dificuldade e eu morro da mesma forma idiota, tá ligado? Então eu decidi partir pro outro mod aqui. Pelo que eu verifiquei, o mod do Slenderman não tem nenhum final diferente, pelo menos até o presente momento. E a música só continua naquela punhetação até o final, tá ligado? Então, vamos partir pro outro mod aqui, que no caso é o mod do Jeff The Killer, tá? Então esse aqui eu tô bem curioso pra ver com vocês. Tela de título não muda muita coisa, só as letras mesmo, tá ligado? Ficou bem bonito, por sinal. Mas vamos lá, então. Obrigado por baixar versus Jeff. Engine credits vai para o quê? Tá, enfim. Tá acreditando toda a galera aí que fez a Kid Engine e tudo mais. E os criadores do mod, por si só, né? Então vamos dar uma olhada. Vamos ver se esse mod vai ser... Caralho! Ok. Começou bem com esse sorrisinho aqui na minha cara, velho. Parabéns. Bom, vamos entrar aqui direto no Store Mode. Eu não vou ver Free Play. Eu parei com o hábito de ver Free Play pra não pegar spoiler das músicas caso tenha mais alguma coisa. Então, vamos direto pro Store Mode. Se eu mexer nas options, eu vou crachar o jogo de novo, tá ligado? Vocês viram como piscou a tela? Vou até mostrar de novo aqui pra vocês. Olha esse efeito de tela que bizarro, mano. Olha. Caraca, o maluco tá bárbaro, velho. Bom, vamos aqui então. Aparentemente temos todas as semanas. E a semana Jota, que no caso é a semana Jack. Não, não. Jack não. Mentira. É Jeff, tá? Bom, o nome da semana é Go to Sleep, Vai Dormir, tá ligado? É, obviamente, o título do meme do Jeff the Killer. O meme, né? A origem da Creepypasta, que era a imagem do Jeff escrito Vai Dormir, tá ligado? Obviamente, você não ia dormir depois de ver essa desgraça aí. Mas, enfim. Temos três músicas aqui, que é a S-DAMOS. S-DAMOS? Sei lá que porra é essa. Sleeping Treasures, que seria Tragédias Durante o Sono, algo assim. E Sono Sem Fim é o nome da última música, né? Endless Sleep. É um bom nome pra jogo. Obrigado por mutar o jogo aqui, Gabriel. Obrigado. Vamos aqui no Hard, então. Eu espero que não tenha nenhum tipo de trollagem igual no Jeff the Killer lá, que eu não podia errar a nota, nem tirar a good, nem nada do tipo. Por que que tá com o Bot Play ativado de novo, velho? Meu Deus, eu fico baixando esses malditos mods aqui, tá ligado? Isso aqui foi do outro vídeo ainda, tá ligado? Que eu ativei o Bot Play do Among Us lá, que tava tudo crachado, tudo fudido, mano. Desativa essa bosta, velho. Eu não quero o Bot Play mais, velho. Caraca, essas configurações que vão de um modo pra outro é foda, mano. Mas, enfim. Vamos lá, então. Vamos direto aqui na Semana Jota de novo. E agora eu vou com as minhas habilidades, com meus dedos, tá? Ah, Gabriel, você tava com o Bot Play ativado, cheater, não sei o quê. Ele mostra quando você tá com o Bot Play. Quando não tá, não tá com o Bot Play. Vê o vídeo do Among Us, você vai entender. Foda-se. O que você tá me admirando aqui, com esses belos olhos? É muito difícil ficar te admirando, especialmente esse sorriso, sem querer beijar a sua boca, Jeff. Sem querer dar uma cafungada na sua orelha, uma malambina no seu olho. Olha. Tá tocando Sweet Dreams. Tá tocando Sweet Dreams, irmão. E acho que é a versão do Marley Manson ainda, tá ligado? Maravilhoso. Já começou bem, combina. Adorei o ícone ali embaixo dele, tá todo grotesco, mano. E ele tá todo nojento também. Mas tá ridículo de fácil. Vamos lá. Tá rápida a música. As animações estão muito boas, os desenhos estão fenomenais, tá ligado? Tá muito bom isso aqui, velho. Tá muito bom. Adorei, velho. Cara, eu acho muito estranho quando as pessoas ficam fazendo aquelas romantizações de Jeff the Killer, tá ligado? Eu acho muito esquisito, mano. Aquelas artes romantizando, tá ligado? Eu acho estranho. Eu acho esquisito, mano. É um bagulho que não era pra acontecer. Eu acho que não era pra acontecer, tá ligado? É muito esquisito. Mas eu adorei esse modelo dele, velho. Inclusive, sobre a origem de Jeff the Killer, é meio estranho, né? Falam que pegaram uma foto de uma mina e fizeram uma montagem, tá ligado? E que ela se matou. Mas isso aí, acho que foi comprovado que era fake. Não se sabe até hoje, eu acho. Com certeza, sim. Só que só se descobriram e eu não sei ainda, tá ligado? Nossa, a gente tá indo uma merda aqui. Tá muito bárbaro, velho. Tá muito bom, velho. Sweet Dreams vai tomar no cu, mano. Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Ah, tá. Agora entendi qual o nome da música, velho. É, 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 é Sdamus, tá ligado? Seria Sweet Dreams are made of this, tá ligado? É uma sigla, mano. Agora que entendi essa porra. Foi olhar o nome da música e entendi. Sweet Dreams are made of this. Não, Sweet Dreams are made of... O que é aquele S lá? 3, 2, 1... Sei lá, foda-se. Vamos pra outra música. Eu vou ficar pensando muito nisso. Vou quebrar a cabeça e foda-se. Será que eu... Caralho? Começou, começou creepy essa, hein? Por que que tem a página do Slender na árvore? Não teve no outro mod, mas nesse teve, velho? Vamos morrer nessa música. Quero ver o que vai acontecer se morrer. Vamos ver se vou tomar uma facada na fuça. 3, 2, 1... Não dorme não, Boyfriend. Senão já sabe, né? Já sabe, né, meu consagrado? Vai lá, bota pra foder, velho. Vai lá, bota pra foder, velho. Gostei dessa música. Ela tem um ar meio retrô nela, tá ligado? Por tipo, caralho. E é uma música única agora, tá ligado? Não é um remix de nada, até onde eu sei, pelo menos. Nossa! Só tô apreciando a música, velho Não tem muito comentário A gente apreciar a música, tá ligado? Opa Por que essa minha voz dele tá ficando mais distorcida? Não, a voz dos dois tá ficando distorcida, mano Que toque da hora E essa música tá alta pra caralho, velho Não é aqui do PC, não, mano Não é da edição, não Ela é alta mesmo Mas eu tô adorando ela, muito foda Estouradona, mano Ai, nota dupla Agora não, por favor Tá, por enquanto a gente tá tankando bem o assassino da cara ensanguentada, velho Tá de boa Tá suave, mano Por que ele tá chorando sangue? Ele é 1.2 Ah, não Fudeu Fudeu, mano Nossa, mano Eu odeio esse monte de nota uma em cima da outra Ah, escadinha eu gosto Escadinha é satisfatória de fazer Nossa senhora Ah, tá Ah, tá Ah, tá Eu achei que eu ia ter que apertar 500 notas ao mesmo segundo, velho Nossa, velho Que barulho foi esse? Cortou a gargala de alguém, meu nobre? Ah lá De novo Nossa, olha Parece um moleque gritando Caraca Essa música tá muito mais baixa Tipo, o controle de volume tá muito esquisito nesse mod, tá ligado? Mas de qualquer maneira tá muito boa também Só tá uns efeitos sonoros meio desconfortáveis no fundo E eu quase morri aqui Ah lá, ó De novo, mano Tá moendo uma carne, meu nobre Nossa, velho Acabou Acabou a semana Não sei por que aparece sempre esses dados aqui Um nota C Nota C sabe do que, velho? Sabe do que? De caguei nas calças com esses mods Caraca, mano Foda, foda Tem alguma coisa no Freeplay? Alguma música secreta? Será? Vamos... Ah, tem todas aqui Não, parece que do Jeff The Killer Só essas aqui, tá ligado? Sleeping Trap Mano, eu adorei essa música aqui, velho Muito foda De resto, parece que não tem nada Vamos dar uma olhada no tutorial Só pra ver Porque sempre muda alguma coisa Nossa, olha essa arte dele de fundo Agora que eu vi Caraca Um sorrisão bonito, velho De Colgate, mano Dá pra fazer propaganda Parou uma música bárbara aqui Esses socials aí Acho que são as redes sociais dos criadores, tá ligado? Mas todas as páginas aqui Tem a mesma arte do Jeff Então, cara Esse foi o mod do Jeff The Killer Eu acho que eu não perdi nada aqui Mas de qualquer maneira Eu vou dar uma confirmada E caso esteja tudo de acordo Vamos direto Para o veredito final Bom, senhoras e senhores Esses foram os mods aí Das creepypastas Do Jeff The Killer E do Slenderman, tá? Definitivamente Dois mods aí Que merecem ser lembrados Porque eles estão Extremamente bem feitos Especialmente O do Slenderman Tirando aquela trollagem no final O resto do mod ficou Fantástico, tá ligado? E o do Jeff The Killer Tem algumas músicas Extremamente aterrorizantes E muito legais, tá ligado? E o trabalho de arte Todo em questão Foi muito foda também Infelizmente é um mod Bem mais simples Vocês viram que foi só as músicas Não tinha nenhum diferencial Absurdo A não ser o personagem Dentro do game, tá ligado? Mas honestamente O meu sonho aí Como um amante De longa data De creepypastas Seria ver um mod aí Onde tivéssemos Um crossover Absurdo aí Com vários personagens De creepypastas Em cada semana diferente Fica a ideia aí Não vou nem patentear Quem quiser fazer Boa sorte Manda que eu vou querer jogar Com muito prazer Eu espero que isso abra potencial Para mais mods de terror aí Porque vocês sabem Que eu amo esse tipo de mods São honestamente Os meus favoritos daqui Tá ligado? Então eu espero que vocês tenham gostado Também Assim como eu gostei Desses dois mods Novamente O link para download deles Estão aqui embaixo Na descrição desse vídeo Dito isso senhoras e senhores Se vocês ainda não deixaram Um like nesse vídeo Já deixem aqui Para fortalecerem O meu trabalho aqui no canal Porque são vídeos Todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk E se inscrevam aqui Se vocês ainda não estão inscritos Para não perderem Nenhuma novidade Dito isso senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu vou dormir depois desses mods aqui Porque eles me deixaram Com o cu na mão Literalmente Tá ligado? Então a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Valeu Falou Até mais E tchau E tchau